Esse é o nosso segundo dia em Portugal, o que você pode fazer agora da tarde? Ah, pois é, estava dormindo Estava a descansar à vista Toquei à minha própria casa, à parte da minha casa e ele não decidiu abrir, ter que ligar Mas estou a ouvir tocar Mas se isto não abrir Se isto não abrir, no meu caso, sim Pronto, tenho que mostrar ao mundo Fui arranjar o pezinho, até vou pôr assim, olha lá Está bonito ou tu fazias melhor trabalho? Está bonito Este é o meu pezinho arranjadinho Até posso mostrar? Vais comer o resto do palmeiro? Estava a falar E queria-vos mostrar uma coisa Puseste no figurífico? Aquilo que comprámos no Lidl? Não Não? Não puseste nada no figurífico? Não, não puseste nada no figurífico Basicamente ele não pôs nada no figurífico Comprámos Só pôs-te para trás para cima, no Lidl Comprámos no Lidl Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida Ficos Ficos Como é que isto era? Ficos da Índia Sem espinhos Quero dizer que existem ficos com espinhos Estes são ficos da Índia sem espinhos Isto está aqui um bocado melhor Agora Só sim, tem várias cores Neste caso três cores diferentes Podemos ver se eles são bons Que eu nunca tinha experimentado Depois mantei Também vos queria mostrar alguma coisa Que eu não disse Como a Babe comprou Também não tinha mostrado alguma coisa que o João ofereceu Que foi esta capa para o meu telemóvel Não quero perguntar nada Para o meu iPhone É assim vermelhona Diz que é de pele Porque eu não estou à porta da frente Não sei nada E comprei também no Pingo Doce Ontem Da Serra Estrela Aparentemente Doce de Fico Connozes Fico está aqui Bem de presentão Na minha vida Connozes Espero que seja bom Isto que dá para fazer uns ratitos com isto Vamos lá ver Bom dia Bem vindos a mais um vlog A mais um dia Hoje é quinta-feira Vamos parar um silencio Não, um silencio Parar um bocadinho Quinta-feira E ainda não fomos à praia Está quase a acabar a semana Falta depois o fim de semana Depois mais uma semana toda Mas está quase a acabar E ainda fomos à praia Tempo também tenho estado Não é? Quinta-feira dia 6 Acho que é dia 6 Quinta-feira 6 Eu atualizo-me Que é para quando forem tentar saber A que dia que pertence o quê? Não fomos à praia Estou a continuar branca E o que é que vou fazer hoje? Porque nem são 7 Nem são 8 da manhã ainda Quando é às 7 Vou fazer o bi Como qualquer estrangeiro faz o bi Porque vai acabar no próximo mês E eu só me dei conta disso ontem E como é óbvio Em Portugal Uma da tarde Não há senhas Para se fazer o cartão do cidadão O silenciozinho também é isto Ok E é um bocado como no case Os serviços acabam cedo Acho que não precisamos Na parte dos serviços Eu não preciso disso Que é balcão É tudo por telefone É parte boa Ou má Ok Vocês não têm balcões de águas Não têm balcões de nada Tudo por telefone Vamos lá Evita filas Essas coisas Não acho que os garros não serão lá Quem trabalhar só não serão lá Mas pronto Vou tentar agora a minha sorte Sem qualquer marcação Fazer E vou fazer urgente Porque o outro é sete dias E sete dias Calharia na próxima sexta-feira E sete dias úteis Acho que é a oportunidade Se calharia na próxima sexta-feira E urgente Só custa setenta... Senta e três Senta e três Mocas E logo estamos a passar aí À praia Finalmente Pois já vos digo Qualquer coisa Provavelmente no próximo clipe Porque eu não vou baixo O cartão do cidadão Não é? Quem quer saber o cartão do cidadão do outro? Mas tenho um passaporte em dia Atenção Do cartão do cidadão Quase a desgotar Mas o passaporte está bom E pronto Vestir assim uma roupita Todos os dias vai Porque eu tive que vestir uma roupa diferente Com uns sapatos diferentes Mas como eu vou para Sintra E Sintra de manhã está frio Vou levar ténis Não vou levar melissas Não vou calçar nenhum par Mas vou calçar um par de melissas E para a semana vai ter calor E nós vamos Ao Alentejo Onde é que estamos? Onde é que chegamos? Sezimbra Yes! Não viemos cá Há bem Há bem Há um sol De se aproveitar Por isso é que está a chover Por isso é que está a chover Tenho uma inveja deste sol Grandioso e maravilhoso assim para hoje Vamos lá à praia Dois anos Tchau 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 Tchau